Boa Mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você. Boa Mesa, um oferecimento do Carvalho do Supermercado, tem sempre um pertinho de você. Nosso Boa Mesa de hoje vai ser muito legal. Aniversário de Teresina, a gente vai fazer um prato que todos os teresinenses adoram e sabem fazer. Eu convidei uma pessoa que é a cara de Teresina, amado por todo. Ele é mais teresinense do que todos os teresinenses. Nasceu no Ceará, mas ama essa cidade e essa cidade ama ele. Meu querido amigo Garricha. E aí, querido? Ai, que legal. Nós, nós nascemos no Ceará. Olha, o Garricha, vocês sabem quem é esse cara maravilhoso. O primeiro humorista do Piauí, esse cara que é a alegria de todos nós. Foi jogador, ele também foi bancário, é jornalista, advogado, foi vereador de Teresina. E eu convidei ele para vir aqui na minha casa. Olha que responsável. Primeira vez eu mostrando a cozinha da minha casa aqui no Boa Mesa. E a gente vai fazer um prato que é a cara de Teresina como você é. Que é a Maria Isabel. Sabe cozinhar, Garricha? Vamos comer Maria Isabel? Vamos comer Maria Isabel. Bom, já é o seu comido Maria Isabel. Só tinha comido Maria, né? Isabel não, né? Isabel ainda não. Mas é um prato muito bom, é típico, né? É verdade. E você é o que vai fazer? Eu que vou fazer. Eu vou ser o quê? Não, você vai ficar só... Vou comer. Vai só comer, porque você me falou que só sabe mesmo fritar ovo. E pela cara que você me disse, eu acho que nem o ovo você sabe fritar. Vamos esperar, vamos esperar aqui. Vamos esperar? Vamos ficar comigo aqui? Mas eu rezo, posso rezar? Não, não vai não, porque eu vou saber fazer. Ah, tá certo. Pois olha, você vai aprender comigo agora a fazer uma Maria Isabel. Todos nós sabemos fazer do nosso jeito. E você vai aprender a minha Maria Isabel. Olha os ingredientes aí. Vamos agora aos ingredientes. Duas colheres de manteiga. Uma colher e meia de chá de pasta de alho. Uma colher de chá de corante. Uma cebola branca média. 700 gramas de carne de sol. Cheiro verde a gosto. Uma pimenta de cheiro. E um quilo de arroz. E agora eu vou começar a fazer a minha Maria Isabel. Vem comigo pra cá, garnicha. Olha aqui. Aqui é a manteiga. Olha, a manteiga mesmo. Eu vou botar aqui uma colher bem generosa de manteiga. Olha aqui. Aí eu boto em seguida aqui uma colherzinha também de pasta de alho. Olha aqui. A gente já vai colocando aqui a colher de pasta de alho. Que é pra poder ir dando já aqui aquele sabor. Uma colherzinha aqui de colorau. Colorau. Colorau tem que vir o colorauzinho, né? Colorau é o batom, né? É, o colorau é que é. Aí eu trago agora a cebola branca. Olha aqui, a cebola branca. Ó, uma cebola branca que eu falei pra você fazer. Cortadinha. Toda cortadinha aqui. É fácil, garnicha. Ó, aí a gente começa aqui, ó. Aí mexe. Aí vai deixando aqui mexendo, olha aqui. Eu já dei aqui uma cozinhada na carne, né? Dei uma escaldada na carne. É a carne febida, né? É, a carne tá pré-cozida, exatamente. Ela tá pré-cozida. E eu vou deixar só mais... Aí é carne seca e carne do sol. É carne do sol, né? Aí agora, ó, depois disso aqui tudinho. Aí a gente vai começar já, ó, a colocar a carne. É fácil. Olha aqui, como não é difícil. Ó, aqui você vai começar a colocar a carne. Agora eu fecho aqui um pouquinho a tampa. A gente aguarda um pouquinho. Que aí a gente vai, né? Aí a gente vai colocar o arroz tudinho. Ainda vai ter o arroz tudinho. Agora, garnicha... Você sabe fazer arroz? Eu sei. O arroz já tá pronto. Ah, chegou o profeta. Não, o arroz... Não, senhor. Não? Eu tenho aqui a panela, olha aqui. O garnicha brincando comigo, ó. Essa panela aqui. Aqui é a panela pra quem mora só. Já tá pronto o arroz. O arroz tá fazendo aqui. O arroz tá pronto aqui. Aí eu vou jogar. Já, já você vai ver como vai ficar. Esse arroz aí foi tudo feio. Foi. Vem que tu tá impressionado. Não, eu tô admirado, rapaz. Arroz é difícil de fazer. Meu filho, eu sei fazer. Eu sei fazer outras coisas. Eu não sei fazer. Vai fazer soltinho outras coisas. Tá soltinho. Vamos dar só um girinho enquanto dá um ponto aqui pra gente botar o arroz. Vamos lá. Já deu os minutos agora aqui. Agora a gente vem olhar aqui, garnicha, como é que tá. Vamos ver aí que é maravilha. Olha aí. Olha aqui como tá bacana. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde. Olha aqui. Com um pouquinho de cheiro verde. Coentos, cebola. É, o coentos e a cebolinha que é pra dar a carne e toque, né? Olha como já ficou aqui, ó. A parte... É. Aí a gente vai aqui botando, ó. A gente vai botando o verdezinho, o cheirinho verde. Agora a gente vai adicionar o arroz. A gente vai colocando o arroz aqui, ó. A gente vai colocando o arroz. Só coloca o arroz, uma colher pro arroz, pra não sujar o arroz aqui, ó. Vai colocando aqui. E vamos mexendo aqui com a outra mulher. Isso aqui é a cara de Teresina, não é? É a cara de Teresina. Você fez o livro A Cara de Teresina. Você é a cara de Teresina. Você também é a cara de Teresina. A gente tá na cara de Teresina. Você botou a gente no livro. Que falta as pessoas que estão no livro? A gente vai mostrar um pouquinho dessas pessoas aí. Que falta as pessoas que estão no livro aí, né? Tem muita gente, né? Muita gente que se caracteriza com a cidade, como o senhor Abrão, como o senhor falecido Cornélio, como o Elvira Raulino, como a Maia Veloso, como o... O Tônio Trindade, tá? Tá, exato, o Tônio Trindade. As pessoas da tela que aparecem, né? Os Cineassantos, né? Enfim, são as pessoas do cotidiano, do dia a dia. As pessoas do dia a dia, né? Que ficam com a gente, né? Certo. E você pode ter nascido em outro lugar, mas você passou a conviver em Teresina, você passou até a sua vivência em Teresina, passou a fazer amizade em Teresina, você fica sendo a cara de Teresina. Olha, Garrincha, olha, gente, voltando aqui, a carne doce, a Maria Isabel tá pronta, ó. Tá pronta, tá toda pronta, ó. Tá bom de comer. Tá pronta, agora a gente vai, olha aqui, ó. Tem até o pegadinho, ó. Porque tem que ter o pegado, ó. Viu? Não é fácil de fazer, não tem nenhum mistério, não. Viu? Agora eu vou preparar o prato, que a gente vai degustar agora. Vamos ver? Bem, Garrincha. Estamos aqui na mesa, agora eu vou preparar aqui o seu prato, vou licenciar aqui. Opa! É pra você me dizer o que você achou, né? Porque vai... Acho que eu sou tratado como um príncipe. Ah, mas você merece. Você é um cara decente, é a cara de Teresina, hoje é aniversário de Teresina. Nada mais justo do que trazer você. Isso, tá bom, tá bom. Agora eu vou colocar também aqui agora, porque tem que ter, né? Isso aí é pra botar a banana. Ah, a gente tem que ter aqui a nossa paçoquinha. Porque tem que acompanhar a paçoca, né? A paçoca, a gente já ensinou um dia como é que você faz a paçoca. Né? Aí, olha aqui. A paçoca é no pilão. É no pilão, paçoca, olha que legal. Aí a bananinha aqui, queijo, né? Tem que ter a banana, né? Tem que ter a de chimp. Pra introduzir aqui na comida. Agora deixa eu preparar aqui pra mim. Pra mim ver, aí você vai dar a sua nota. Garricha, mas antes da gente degustar, a gente faz o quadro Boa Mesa, mas também a gente faz o lado da filantropia, de ajudar os menos favorecidos, até porque Boa Mesa é muito importante, mas é importante que a gente também ajude. Então eu quero mais uma vez agradecer a Van Cavalho, o Reginaldo Cavalho, por patrocinar esse quadro e ainda toda semana a gente tem uma cesta maravilhosa com produtos do Cavalho, para a gente doar para uma instituição de caridade e a gente escolhe alguém. E hoje eu vou dar para uma ceramista, uma senhora que tem uma família que faz coisas lindas lá no Ponte Velho. Eu vou mandar essa cesta pra ela, essa cesta vai pra ela, lá ela vai receber, porque é assim que se faz, a Boa Mesa também faz filantropia. Vamos comer? Bora comer? Vamos comer? Comer é bom. Agora vamos lá. Atenção, eu tenho que rezar antes. Essa comida foi feita pelo Mariano, eu espero que não entre pelo cano. Eu tenho certeza que você vai amar. Tá aprovado? Tá aprovado. Olha, é isso aí. E agora nós vamos brindar aqui com a cargelina, que é a nossa bebida típica. A cargelina cristalina teresina. Brindando em homenagem a você, Terevinente. E agradecer a você por receber a gente também. Eu e o Garrincha, que somos cearense, que era cearense, passamos a ser terezinense, piauiense de fato e de direito. De direito, mas. Beleza. É, foi uma boa mesa desse dia especial, homenageando a Terezina, é uma delícia. Amei fazer. A cargelina cristalina teresina. Um, dois, três. Teve Garrincha invadindo aqui a cozinha do Mariano e flagrando o Mariano fazendo um... Como é o nome dessa comida? É, o Maria Isabel. Fazendo a Maria Isabel. Com boa mesa, pro quadro do sábado maior. Com boa mesa. Com boa mesa. Mariano, quem foi que lhe ensinou a cozinhar, rapaz? Filho, a gente aprende. A gente aprende, a gente dança debaixo do boi, né? Boa mesa, oferecimento Carvalho Supermercado, sempre pertinho de você.